Música Este ano a polícia militar já prendeu, computados até o mês de outubro, quase 190 toneladas de entorpecentes. Em 2019 o total foi de 144 toneladas e já havia sido a maior apreensão da série histórica. Neste galpão em Diadema, os policiais do BAEP, Batalhão de Ações Especiais, apreenderam quase 12 toneladas de maconha. Esse número vem numa crescente graças aos investimentos da instituição em constantes treinamentos e aquisição de novos equipamentos que proporcionam maior eficácia das atividades operacionais. A nossa equipe acompanhou de perto a operação da polícia militar no ABC Paulista. As principais ocorrências foram em Diadema, São José dos Campos, Bauru, Itatinga e Santo André. Música Recentemente foram aprendidas algumas drogas em estado líquido, como maconha, cocaína, rachixe, o que não é muito comum, pois nesse estado fica fácil de disfarçar a droga. Em patrulhamento, nesse local, que é um local conhecido como foco de trapo de drogas, conseguiram localizar essa quantidade de drogas aqui. Mas o mais interessante é o que está acontecendo aqui na nossa área, não sei se está acontecendo em outras áreas, sabe? Uma alerta é esse tipo de drogas aqui, uma seringa, uma seringa e aqui dentro tem essência de maconha. O que os usuários estão comentando aí? Que essa essência, essa seringa é injetada em cigarros e o cigarro fica potencializado. Como se fosse um cigarro de maconha, eu diariamente os policiais aqui do primeiro acido 46, do Heliópolis, estão conseguindo pegar esse tipo de drogas. Então, o pessoal fica atento aí também nos outros lugares, achar que pode ser alguma seringa descartável aí, cirúrgica, alguma coisa, e observar se não é essência de maconha. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do Centro de Material Bélico da instituição, vem desenvolvendo um trabalho já há um tempo com relação à modernização dos coletos balísticos adquiridos pela corporação. Isso é fruto também de um esforço do Comando Geral da Corporação em desenvolver materiais de melhor qualidade, proporcionando conforto também ao policial militar. Estão sendo adquiridos 14.500 coletes, agora nesse ano, agora 2020, em substituição aos coletes que estão para vencer agora esse ano. Nesses novos coletes estão vindo em sete tamanhos, Extra P, PP, P, M, G, GG e Extra G. Dentro de cada tamanho desse, tem três modelos, o estreito, o padrão e o largo, de forma a poder atender desde uma moça que entra na corporação com 1,55m até um homem de 2,10m. Foi feita uma licitação internacional. Com certeza, a tropa que receber esse colete vai sentir a diferença no peso do colete, na flexibilidade do colete, no conforto térmico dele. Ele foi testado aqui pelo CMB, foi realizado o teste resistência balística e o teste flexibilidade, passando em ambos os testes. A polícia militar está sendo pioneira no Brasil numa mudança de norma. Agora, o CMB está exigindo a Nige 06. A Nige é um órgão de certificação norte-americano, de reconhecimento internacional, em que ele valida e certifica coletes no mundo. Então, é um grande avanço para a corporação e para a nossa tropa também, proporcionando esses novos coletes. Atualmente, a Polícia Militar conta com 90 parcerias em diversos segmentos. O Policial Militar pode conhecê-las clicando em Mais Avisos na intranet da instituição. São ações de proximidade com a sociedade que trazem bem-estar ao Policial Militar e, consequentemente, mais segurança para você. Lá, todas as parcerias podem ser visualizadas. Seja você também um parceiro da Polícia Militar e contribua para a segurança de todos. Ainda estamos na pandemia da Covid-19, por isso, é preciso continuar com os cuidados necessários. Use a máscara de proteção facial e álcool em gel para a higienização das mãos e objetos pessoais. E lembre-se de manter o distanciamento social. A prevenção é a melhor solução. Aprende a Covid-19. 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 Obrigado.